Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Soutfisher Brasil, essa bagaceira de canal que vocês já acompanham há mais de 4 anos. Se por acaso você não conhece, por favor assista alguns vídeos, se gostar já se inscreva aqui e deixa seu like. Você ajuda a gente a crescer e cada vez produzir mais conteúdo de pesca aqui no YouTube para você assistir, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre esse produto aqui que eu utilizo há muito tempo já, é a Fishing Bag da Yara. A mochila de colo, né, de ombro que eu utilizo nas minhas pescarias a pé, principalmente quando eu vou lá pescar as traíras em barranco, pescar os roubalos em barranco, que vocês gostam tanto, beleza? Então eu vou colocar todos esses produtos aqui dentro e aí eu vou mostrar para vocês detalhe a detalhe, bolso a bolso, como que eu utilizo ela nas minhas pescarias, tá bom? Segure aí, acompanhe aí, eu vou mudar a câmera de lugar, vai ficar mais legal para vocês assistirem. Pessoal, como vocês viram aí, eu montei toda a minha Fishing Bag da forma que eu utilizo, já coloquei os alicates aqui, o alicate de contenção, já coloquei aqui o meu alicate para tirar iscas, para manipular o peixe na retirada da isca, para mexer com anzóis. Bom, vou mostrar para vocês detalhe a detalhe, aqui ó, eu utilizo o Boga Grip, eu deixo preso, eu coloco sempre esse tipo de salva, tanto para pescar de caiaque quanto de barranco, ajuda para não perder e também para, fica mais fácil, você solta o alicate, ele fica preso e aí evita que caia, tem que ficar pegando o chão. Então aqui eu prendo ele por fora, esse bolso aqui eu utilizo realmente para o alicate, é muito prático, coloca aqui e fecha, mantém ele seguro aqui, não te machuca, não te atrapalha e fica muito prático na hora de pescar. Olha, eu vou tirar ele aqui, beleza, mais um item, aqui ó, aqui eu estou utilizando o meu, minha caixinha de snaps, eu gosto de colocar nesse bolso aqui, cabe bem certinho, tenho aqui snaps, girador, bullet, tudo que eu preciso para pescaria, principalmente de caíra. Esse bolsinho aqui, você pode colocar, eu coloquei aqui um canivete, tá, você pode colocar algum outro tipo de equipamento, eu gosto de ter um canivetinho, precisar para alguma coisa, né, cortar alguma coisa, sempre tem, beleza? Esses bolsos, esse bolso frontal, no caso, são dois aqui, até vocês viram quando eu fui colocar, eu achei aqui dentro, já tinha algumas coisas que é realmente o que eu uso, ó, um queimador para fazer líder, uma boa tesourinha também para fazer líder e o líder de flor carbo para pescaria, isso não tem mais nada aqui, não. No bolso da frente aqui, normalmente, ou eu coloco o celular ou eu coloco as baterias na GoPro, no meu caso, eu utilizo, né, se você não utilizar, você pode utilizar para outra coisa e também tinha um buff já aqui, que eu estava procurando, inclusive, bom saber. E por último, que seria o compartimento maior e o mais importante, para pescaria, que é o compartimento onde eu coloco as iscas, tá? Aqui eu estou utilizando duas caixas, pode ver que são duas de tamanho diferente, já fiz questão de colocar, e é assim que eu utilizo mesmo, e eu estou evitando levar cada vez menos isca para pescaria, tentando pensar mais em como eu vou pescar, levar menos material. E aqui, tá, ó, são caixas de mais ou menos 20, 22 centímetros de comprimento, essa aqui tem 13, mas até uns 14 centímetros de largura, e ela tem 5 centímetros de altura. Essa aqui é uma caixinha também de 21 por 11 e 4 centímetros de altura, e as duas cabem perfeitamente aqui dentro, tá? Até caberia mais. Dessa aqui, cabe 3 aqui dentro, tá? Então, vou colocar as duas aqui, cabe ainda, você pode ver que sobra um espaço razoável, às vezes para colocar uma isca também, alguma, algum outro item, você consegue pôr, aí ela fica bem montada. Como vocês podem ver, a minha já está muito usada, suja, né, que realmente eu bolo para usar, e tá aí, tranquilo, funcionando muito bem, sem rasgos, principalmente nos pontos onde abre muito aqui, ó, né, que ela está bem feita ainda, ó, não tem nenhuma marca de rasgo, nada que atrapalhe na pescaria, tá bom? Então, essa aí, essa é a minha fishing bag, eu vou deixar para vocês um link na descrição dessa mochila no site focanapesca.com.br, que é um site que eu recomendo para compra de produtos na internet hoje, tá bom? Utilize o cupom SFB5, você vai ganhar 5% de desconto na compra de qualquer item, inclusive da fishing bag, beleza? Yara, muito obrigado, mais um produto muito bom, que eu gosto de utilizar dos produtos da Yara. Valeu, pessoal, obrigado, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e deixa seu like nesta bolsa fishing bag da Yara.